O promotor chamou a advogada de feia no meio da audiência. Uma palavra dita durante a audiência no tribunal do júri virou o caso de polícia. A advogada é a Marília Gabriela, não a atriz e a apresentadora. É essa aqui, ó. Marília, advogada. Ela defendia o cliente dela quando ela foi chamada de feia pelo promotor de justiça. Nós temos a gravação do áudio aqui. Douglas Cheguri diz que não quer um beijo dela porque ela é feia. A partir daí, a audiência é interrompida e todos os presentes ficam indignados. Coloca o áudio, por favor, só o áudio antes da reportagem. Vamos ouvir. Se eu quisesse perguntar alguém, eu gostaria de um beijo dessas mãos bonitas. Não, não é senhora que é feia. Não, pode deixar. Acabou o júri, acabou. É, excelência, está no ar. Está no ar, excelência. Está filmando, não está? Está gravado. Está gravado. Está gravado desde o princípio do júri. Só porque eu reconheci aqui que esteticamente... Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele ratifica o que ele falou. Ele falou uma vez e falou a segunda. Segundo Marília, a única mulher do júri se levantou e disse que não participaria mais dessa sessão. A nossa repórter Mônica Simões foi até lá acompanhar esse caso de perto que vai trazer todos os detalhes para você agora. A balança. Constrangimento. Primeiramente, eu me senti mais surpreendida do que ofendida. Foi, assim, um momento em que eu não imaginava que isso poderia acontecer. Esta é a advogada criminalista Marília Gabriela Brambila. Ela tem 22 anos de carreira e, neste tempo de atuação nos tribunais, nunca tinha se sentido tão humilhada. Eu já passei por várias situações, como mulher e também como advogada, em relação à violação de prerrogativas, mas nada dessa natureza. A advogada teve sua aparência colocada em xeque durante uma sessão de júri. Apesar da comoção dos colegas e do público, ele continua os ataques. Desde o princípio do júri, só porque eu reconheci aqui que esteticamente... Não, não, não. Doutor, doutor. Queria, o professor senhor está desde o início aqui criando confusão com os jurados para procurar no lá o júri. Diz que beijaria outras moças porque elas sim são bonitas, mas não a advogada. Se eu quisesse beijar alguém, eu gostaria de beijar essas moças bonitas, não a senhora que é beijar. Não, pode deixar, acabou o júri, acabou. No júri, havia apenas uma mulher, que se sentiu ofendida com a situação, se levantou e foi embora. A sessão foi anulada na sequência. O promotor continua. Queria, o professor senhor está desde o início aqui criando confusão com os jurados para procurar no lá o júri. Doutor, mãe, eu não sei. Só vem lá de Brasília com esse objetivo. Doutor, mãe, eu não sei. Exclusivamente para isso. Mostramos o áudio para a população pelas ruas de São Paulo. O resultado foi esse. Acho que sem necessidade disso, até porque os dois estão em ambiente de trabalho. Eu acho que o que vale ali é o profissional em si e o que você passa, porque ficou feio para ele, não para ela, porque ela estava fazendo o papel dela. Parece meio inacreditável o tipo de situação. Qual é o contexto que isso poderia ser usado em um ambiente de trabalho nenhum? Todas as mulheres são bonitas, depende da visão da pessoa. Mas o homem não tem direito de chamar uma mulher de feio? Não, não tem direito nenhum de chamar, nem outra pessoa de chamar de feio, burro. Nas redes sociais, profissionais importantes saíram em defesa da doutora Marília Gabriela. Neste, a presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Patrícia Vanzolini, mandou o recado. Marília, você é gigante, continua com a cabeça erguida e fazendo o trabalho maravilhoso que você faz. Esse tipo de comportamento não vai passar e não vai ficar impune. Você vai continuar atuando e tendo todo o sucesso que você merece. Estamos juntas. O presidente nacional da OAB também se pronunciou. A nossa reação será à altura das ofensas para que nós possamos repelir esses fatos e buscar a proporcional punição ao agressor. A urbanidade no ambiente judicial é imperiosa, de forma que eu e todo o sistema da OAB repudiamos o ato do promotor e já na segunda-feira próxima protocolaremos todos nós juntos as representações necessárias perante a Corregidoria do Ministério Público em Goiás e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. O caso foi parar no Ministério Público, que exigiu diversas medidas, inclusive que a Corregidoria teria o prazo de cinco dias úteis para juntar provas. O promotor de justiça tem dez dias úteis para se explicar perante a lei. Tentamos contato por telefone com o promotor de justiça Douglas Cheguri. Mas sem sucesso. O promotor mandou uma resposta para as agências de notícias. Ele alegou que o embate durou cerca de duas horas e meia e que a advogada teria se aproveitado de um momento e manipulado a situação. Ele disse também que ela o ofendeu primeiro, chegou a mandar um beijo. Aí o promotor confessa que realmente perdeu a cabeça, mas que é um profissional sério, casado há 25 anos e pai. Garante que foi vítima de uma armadilha. Para o promotor, a advogada queria a anulação da sessão desde o início. A minha intenção não era anular o júri, muito pelo contrário. A minha intenção é que, independentemente do que acontecesse, porque meu cliente está preso há mais de dois anos, esse julgamento tinha que acontecer. Então, não foi, não é verdade. E mesmo que eu tivesse a intenção de anular esse julgamento, eu não faria dessa forma, eu faria tecnicamente. Eu acredito nas instituições, eu espero que ele tenha o contraditório e a ampla defesa e que a entidade de classe dele, que é a responsável por determinar o que vai acontecer e como vai acontecer, seja bastante coerente. Olha, a gente procurou o promotor. Se ela mandou um beijo, ele deveria ter comunicado o juiz, na audiência, falando olha o que ela está fazendo. E não ir lá e chamar a advogada de feia nessa resposta. Mas a gente entrou em contato com ele, ele não atendeu a nossa ligação. A advogada sim falou. Nem o Ministério Público de Goiás, de Goiânia, se referiu. A OAB vai entrar com representação e tem que entrar mesmo com representação, está certo.